Boa tarde, hoje é dia 29 de novembro, saí do Brasil ontem, eram 15 para as 4 da tarde, fiz uma escala em Zurich e cheguei em Madrid, esse é o lugar que eu estou. Eu fiz uma reserva pelo Booking, bem aqui perto, bom, acabei de chegar, não conheço, mas muito bacana, uma mini cozinha, uma salinha de estar aqui, não cheguei a desarrumar tudo, mas um banheirinho legal, me lembrou até o Airbnb, tem até uma varandinha aqui atrás, mais um terracinho, vamos ver como é que vai ser, meu primeiro dia aqui, bom, cheguei agora há pouco aqui, tive que pegar um táxi. Croco em Madrid, vamos ver o que vai ser aqui, o tempinho está gostoso, um frio tipo Campos do Jordão, em Zurich estava chuvoso, estava nublado, estava mais frio ainda, aqui está gostoso, está gostoso, é isso aí. E aí